Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 30 de janeiro, terça-feira, o tema do nosso programa é Vida Nova na Fé em Jesus. Como nós gostamos e desejamos que a vida realmente seja nova para todos nós. Que seja cada vez mais firme a sua fé em Jesus, Filho de Deus. Ele em sua humanidade é uma luz e um conforto nas adversidades deste mundo. Semeando nos corações a semente da vida eterna. Depois da libertação de um possesso, em Gerasa, Marcos, no capítulo 5, versículos 21 a 43, apresenta Jesus retornando a Cafarnaum. Seguem-se, então, mais duas narrativas de milagres contrastantes. Vamos falar de toda a passagem, muito embora o texto de hoje seja a forma abreviada, ou seja, Marcos 5, 21 a 23. Um homem importante, Jairo, ele era chefe da sinagoga. E faz um pedido a Jesus, pede a Jesus, por sua filha que está morta. Imaginemos a aflição de um pai saber que a sua filha está morta. Em contraste, quando ia para a casa de Jairo, uma mulher excluída por ser portadora de um fluxo de sangue, se aproxima de Jesus e com fé toca nas duas versos. Ela era impura, mas no toque em Jesus, o que prevalece não é a impureza, mas a pureza de Jesus transmitida à mulher. Então, de Jesus sai uma força que cura aquela mulher. Ela era impura, mas ao tocar em Jesus, Jesus não fica impuro. Pelo contrário, dele emana a luz, emana a vida, emana a cura, emana a pureza. Jesus, dando prioridade a esta mulher, declara a sua libertação pela fé, mulher de grande fé. E quando ele entra na casa de Jairo, diz, É, meus irmãos e irmãs, que cena maravilhosa. Jesus, ele, é capaz de trazer a vida. Esta menina recupera a vida. Atende o pedido de Jesus. Menina, levanta-te. Talvez hoje Jesus está olhando para cada um de nós que estamos caídos em alguma situação, estamos como mortos, e ele toca na nossa mão e nos convida a levantar. Só conseguimos nos levantar tendo este contato com Cristo, realizando o encontro com ele. Nós caímos muito. Como caímos? Não queríamos, mas acontece que sempre caímos. Mas nós precisamos permitir e ver que Cristo está olhando por nós, que ele está vindo ao nosso encontro, que ele vem nos trazer a vida. O evangelho de hoje descreve de forma entrelaçada estas duas ações miraculosas de Jesus. A cura da mulher que padecia de um fluxo de sangue. Esta mulher sofria muito. Havia 12 anos de um fluxo sanguíneo e também da filha de Jairo, que tinha a idade tão pouca, também 12 anos. A começar pela simbologia do número 12, Jesus cura completa e totalmente a que padecia por um tempo e talvez a que padecia pela vida toda. A menina tinha 12 anos, então era a vida toda dela. A mulher padecia por 12 anos. Quanto à mulher, além de sofrer fisicamente, ela sofria ainda pelo isolamento, às custas da lei bíblica, relativa à impureza ritual, que obrigava essa mulher e todos os impuros ao afastamento do convívio social. Como se vê no relato, O que curou, salvou a mulher não foi simplesmente o toque nas vestes de Jesus, mas a sua fé. E aqui está o grande sinal, a fé. A fé a salvou. A fé a curou. A mulher não foi simplesmente curada pelo toque, mas pela sua fé. O verbo curar e salvar, no grego bíblico, é o mesmo. Quanto à restituição da vida da menina, estamos diante de uma cena que alude, sem dúvida, à ressurreição de Jesus. Entrando no quarto, Jesus tomou a menina pela mão e lhe disse, levanta-te. A menina levantou-se e andou em sinal de que estava viva. Quando Jesus ressuscitar dos mortos, no jovem vestido de branco, dirá às mulheres na sepultura, ele levantou-se, ressuscitou. Levantar e ressuscitar, no grego bíblico, é o mesmo verbo, igueiro. A morte torna-se apenas um sono para quem com ele e nele desperta, com e pela fé. Meus irmãos, minhas irmãs, peçamos que a nossa fé cresça, seja grande, que nos leve a sair da morte, sair de toda a situação que nos oprime, que nos tira a vida. Amigo irmão, amiga irmã, nosso programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, purificai os vossos fiéis, inspirando-lhes verdadeiro arrependimento, para que possam triunfar dos maus desejos e comprazer-se sempre em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.